Galera, Daniel do Motor Mania Oficial, hoje trazendo para vocês aqui mais um vídeo, galera, é isso daí. Pessoal, olha que bacana, apresentando aqui a nova moto do canal, né? Eu estava com aquela Lander azul, mas infelizmente não me adaptei com moto de marcha, não tem jeito, não vai. E acabei pegando essa N-Max aqui, ó, 2023, essa aqui na série SE, tá? Ela vem aqui com essa pintura aqui diferenciada, pintura aqui cinza fosco, com esses adesivos aqui, amarelinhos aqui, ó. E o N-Max ele vem, ao invés de vir no login ali atrás, ele vem aqui no centro da moto, que também é em preto, tá? A gente continua ali com a X-Max também, mas essa aqui eu troquei pela Lander, tá? Vendi a Lander e peguei essa daqui. Essa aqui é legal, que ela já é a 2023, ela é a Connect, né? Ó, ela vem aqui com a adesivinha aqui, Connect, e ela trouxe aí algumas melhorias em relação, inclusive, a N-Max azul que eu tinha, que era 2022. Essa aqui, além dela ter agora o controle de tração e estabilidade, ela vem também com o sistema de partida da Flu, tá? Essa moto, ela não tem o motor de arranque mais, ela tem um sistema aí, quando você desliga o motor, o motor já para na posição para a próxima partida. Então, mais uma coisa que veio para somar aí na N-Max, tá? A parte aqui de ignição dela manteve tudo a mesma coisa. O painel também manteve o mesmo, mas agora ele tem a opção Connect, que você pode conectar a moto aí, no teu celular, através do aplicativo. E essa pintura, né, galera, a pintura é muito bacana aqui, da N-Max, que ela é uma, ela tem uma cor cinza fosca, com os paradigmas aqui, preto. E ela vem com esses adesivos aqui, ó. Já vem de fábrica assim, porque é a versão SE. A parte aqui, dos pneus também, a N-Max nova agora teve uma mudança, ela está vindo com o pneu aqui diferenciado também. Não é o pneu que vinha na 2022, essa aqui ela vem com, vem com um desenho diferente, ó. Para quem já teve ou tem a N-Max, sabe que esse pneu aqui é novo, tá? E no mais, uma moto show, né, galera. Olha que bacana, essa máscara escura aqui, ó. Com essa cor cinza e preto, ficou muito bacana. E na parte mecânica da moto, sem alterações, a não ser o controle aqui de tração e estabilidade, que agora essa moto, ela tem disponível aqui de fábrica. Tá bom, galera? Aqui ela tem também, tomadinha ali 12 volts, ela tem, ó, porta-luvinhas aqui também, ó. A antiga também tinha. Aí eu coloquei uma anteninha aqui, corta-pipa. A anteninha que, inclusive, estava na Lander, eu passei para cá. E o bacana dessa moto é a opção Connect, que você pode estar verificando o consumo da moto e outros detalhes da moto aí no aplicativo do celular. Tá bom, galera? Então, o videozinho aí mais curto de apresentação aqui da nova N-Max. Nova moto aqui do canal, eu já tive uma... Essa aqui é a terceira que eu tenho, eu tive uma 2017, logo quando lançou. Depois eu peguei a azul, 2022, e essa aqui, 2023. Tá bom? É isso aí, galera. Se inscreva no canal, aquele que ainda não for inscrito, ative aí o sininho. Deixa o like pra gente, tá bom? É muito importante, fortalece aí o canal. Abraço, galera. Obrigado pela visita. Nos vemos aí no próximo. Fui.